Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Primeiro-Ministro, no périplo de sessões de promessas que fez pelo país nas eleições autárquicas, deixou mais uma vez no sapatinho em Coimbra, e repito, no sapatinho em Coimbra a promessa da construção da nova maternidade, como hoje foi aqui falado. Recordo que o processo de construção da nova maternidade teve início em 2014 pela mão do então Ministro da Saúde, Paulo de Macedo. Nos anos que seguiram, apenas fomos brindados com promessas, grupos de trabalho e indecisões no que concerne a sua localização. Relemo também, Sr. Primeiro-Ministro, que a promessa da maternidade não é nova. Já em 2016, o anterior-Ministro Adalberto Campos Fernandes tinha anunciado, inclusive, o calendário da sua construção. Tendo aqui hoje sido reassumido o compromisso com a sua execução, subsistem algumas importantes dúvidas. Percebendo também que o secretário-geral do Partido Socialista não disse em Coimbra qual seria a futura localização da maternidade para não estragar a campanha do seu candidato, pergunto assim ao Sr. Primeiro-Ministro, qual será a data prevista para a sua concretização? E reforço a questão de qual será a sua localização, visto pelo que disse, a localização está escolhida e o traticismo do seu anúncio apenas serve, no meu entender, para repartir as responsabilidades com a futura Câmara Municipal de Coimbra. Para terminar, e caso a opção seja pela implementação da maternidade no perímetro dos hospitais da Universidade de Coimbra, pergunto que medidas tem o Governo previstas para estancar a perda de valências do Hospital dos Covões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão. Obrigado.